Aqui tem, aqui tem corpo e alma, gente. Olha só esse vestido, coleção nova da corpo e alma, coleção festa. Um vestido maravilhoso que eu fiquei apaixonada, eu tinha começado aqui com ele, né? Porque aqui na corpo e alma, gente, você fica realmente mergulhada de corpo e alma na beleza das roupas. Olha essa coleção da Osmose, que camisa é essa? Olha, arrasando, linda, Osmose. Você vai encontrar aqui, quem sabe, a marca sabe a qualidade e sabe o bom gosto que a Osmose tem, né, gente? Olha, bom gosto nos cintos também, porque um cinto é mais lindo que o outro. Tudo da coleção nova. Gente, é de arrasar. Agora, vestido de festa, você encontra aqui na corpo e alma. Se você quiser um curto, assim, olha que vestido lindo. Esses detalhes em renda, essa transparência, é muito bonito. Esse vestido todo em lacra, aqui é muito chique, né? É bonito? Agora, lindo mesmo. Olha esse longo, esse longo, esse é Osmose também. Olha que vestido. Que vestido. Isso aqui no corpo arrasa. Olha. Que coisa mais linda. É uma renda. Bem fino, bem chique. Com transparência também. Tem que vir para cá, porque aqui tem. Esse vestido. Olha isso. Olha isso. Arrasou, não arrasou? Aqui você arrasa. Agora, você quer... Aliás, camisas, olha. Tem muita blusa bonita. Olha, nas cores novas agora de verão. Primavera, verão. Com muito detalhe. Tem muita blusa. Muito colorido. Aí você quer as minissaias, shorts. Olha essas minissaias, que linda. Todas também são os maus. Olha esses shorts, que maravilhoso. Maravilhoso, né? Olha, e aqui tem o catálogo com a coleção também. Ou seja, aqui na Corpo e Alma, você encontra tudo de bom. E essa loja fica aqui na rua. Dr. Renato de Andrade Maia, no número 489. O telefone daqui é o 2464-9478. 2464-9478. Corpo e Alma. Muitos anos de tradição, qualidade e bom gosto. Estou a loja perfeita para você vir de Corpo e Alma e ficar linda. Aceita cartão, parcela. Você vai fazer uma excelente compra. Vem para cá, que aqui tem.